Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre ações, meus amigos, que podem pagar ou anunciar dividendos no mês de setembro. Lembrando que já estamos chegando no finalzinho do mês de agosto, então já ficar aí de olho, porque após o anúncio a gente já visualizou aqui diversas vezes que as ações costumam subir bastante. É o caso de quem? Banco do Brasil, BB Seguridade, anunciaram dividendos, subiram bastante, passou a data do dividendo, o que aconteceu? Caíram aí também, é claro que houve outras falas que a gente também já comentou aqui anteriormente. Vamos aqui dar início ao nosso vídeo, sem maior enrolação aqui, eu já queria pedir você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o seu gostei e se gostar do nosso conteúdo. Dúvida? Deixa aqui para a gente nos comentários, a primeira empresa do vídeo está aqui, Monteiro Aranha. Olha só o código de negociação, MOAR3, ela que está cotada atualmente a R$ 476,00, é uma ação aqui bem cara e não realiza desdobramento há bastante tempo. Já fiz vídeo aqui comentando sobre essa empresa anteriormente, até paga um dividendo aqui muito bacana, 9,41% de dividend yield, pagou R$ 44,89,00. Mas aí, ó, baita dividendo que dá para comprar inclusive, né, 4 ações aí de Itaúsa, dependendo do momento você compraria até mais, hein. Veja só, liquidez baixíssima, né, R$ 408.000,00. Então tem que ficar atento também à liquidez, mas o foco do vídeo é dividendos. Olha só, meus amigos, que lá em 2021 ela anunciou aqui, ó, dividendos e JCP em setembro. Quando a gente puxa aqui, ó, 2020, a mesma coisa também lá em setembro. Então, se ela seguir aí, ó, esse rumo que ela vinha, beleza, ela tem tudo para realizar aí anúncio no mês de setembro. Até porque, olha só, aqui em julho ela fez anúncio e 2020 também agora não fez. Então a gente já passou maio, já passou julho, a chance aí agora, né, do próximo provento é vir em setembro. Vamos aqui para a próxima ação que a gente tem, ó, Home, Indústrias Home. Ela que está aqui, ó, com dividend yield de 7,54, pagou aí, ó, R$ 97,00 nos últimos 12 meses, né, cotação a R$ 12,00. Mas veja só, né, ela tem aqui, ó, inclusive um descontinho de 2% atualmente. Vamos aqui ver os dividendos que ela anunciou, ó, setembro lá em 2020 e também em 2021, ó, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio também foram anunciados. Inclusive, ó, está aqui constando que esse JCP não foi pago, beleza? Ou indústria Home tem que pagar aí dividendos, beleza? Olha só para vocês verem, provavelmente pode ser uma pagadora aí no mês de setembro. Vamos para mais uma ação, essa aqui é a nossa Multiplan, é lá, meus amigos, aqui, que está com yield de 2,88, pagou 0,74 aqui nos últimos 12 meses, cotada a R$ 25,00, né, está aqui, meus amigos, né, olha só, ela costuma, sim, anunciar dividendos em setembro. Temos 2017, 2018, 2019, aqui, ela não pagou em 2020 e nem em 2021. 2021, mas possui aí essa possibilidade, beleza? Pode aí fazer ainda anúncio em 2022, por quê? Está tendo aí um retorno um pouquinho melhor. Veja só, vamos agora, né, para mais uma ação, a nossa Yoshi Maxim, ela que está com yield aqui muito bacana, né, 10,74, pagou 1,63, meus amigos, nos últimos 12 meses, né, baita dividendo. Segue negociando aqui também, ó, com desconto de 42%, beleza? E ela também, ó, costuma fazer anúncios aqui no mês de setembro. Fez lá em 2018, em 2019, não fez, beleza? E aqui, né, em 2020 não pagou, 2021, né, foi também em dezembro, no mês atual aqui, ó, o ano atual, desculpa, já fez agora em setembro. Pode ser que ela solte aí, talvez, né, para a gente em setembro, que ela fez em julho, viu? Veja só, nossa WEG, que inclusive pagou recentemente agora, né, Temos aqui, ó, WEG, código de negociação, WEGE3, pagou 46 centavos nos últimos 12 meses. Ela não é, aí, né, uma pagadora de dividendos aí com foco, né, o foco dela é crescimento de longo prazo aí, mas ela sim paga dividendos aí constantes, né, sempre está caindo aí algum pingado, olha, só para vocês verem que ela anunciou em junho e julho e já pagou agora, né, no mês de agosto, bem recente, inclusive até o que ela anunciou em março. Mas vejam, meus amigos, olha só, lá em 2020 ela fez anúncio em setembro, em 2021 fez também em setembro, beleza? Dividendo mais baixinho, mas ela pode aí, né, mais uma vez fazer um anúncio de dividendos. Estamos aqui, né, ansiosos e olhando aqui com carinho, né, quem sabe caia um dividendo aí para a gente mais uma vez, né, para dar aquela animada. Vamos para a próxima empresa, a nossa Ipera, código de negociação, HYPE3, né, olha só, ela pagou 1,23 aqui nos últimos 12 meses, o equivalente a 2,95. Olha só para vocês verem, né, liquidez de 114 milhões, aqui já é uma ação um pouquinho mais popular. Olha só para vocês verem aqui que a gente tem anúncio de dividendos aqui, ó, lá em setembro de 2021. Em 2020 ela fez aqui, ó, em outubro, lá em 2019 a gente tem outubro mais uma vez, beleza? E aqui, ó, lá em 2019 também tínhamos julho, mas ela tem aí, né, dois anos onde ela fez setembro. Veja que ela não fez aqui em julho, então sim, ela tem grandes chances também de fazer aí no mês de setembro. Estamos aqui, né, de olho e vamos aqui para uma ação também, ó, do setor aí, né, olha só, de varejo. Lojas Renner, ela que pagou 0,56 nos últimos 12 meses, né, o equivalente a 2%. Aqui ela já sofre um pouquinho mais, né, já fizemos vídeo aí recente, né, ela tem uma das melhores margens líquidas aí do setor de varejo. E veja só, meus amigos, que aqui a gente tem, né, o histórico também legal. Lá em 2020 ela fez aí anúncio em setembro de proventos, lá em 2021 também fez setembro. E ela paga aí no outro ano, né, demora um pouquinho em pagar, pode anunciar aí mais uma vez, né, em setembro. Estamos aqui de olho, lojas Renner, né, essa também bem conhecida. Vamos agora para movida, setor aqui de locação de automóveis, baita dividendo, né, 9,32 de dividend yield, pagando aí, ó, 1,34 nos últimos 12 meses, cotada a 14,46, né. Liquidez de 37 milhões e olha só para vocês verem aqui, né, a gente tem, meus amigos, né, também um histórico de setembro, ó. Fez JCP em 2019, lá em setembro. 2020 sofreu bastante, não conseguiu fazer, só fez em janeiro, né. Já em 2021 a situação melhorou um pouquinho, fez setembro e ela segue, ó. Então, junho, o próximo pode ser aí mais uma vez setembro. Estamos aqui acompanhando, né, em breve quero fazer um vídeo aí vendo essa empresa do lucro, fazer uma análise bacana sobre movida. E para a gente finalizar aqui, ó, com a última empresa de hoje do vídeo, né, rapidinho mesmo, olha só. Localiza código de negociação RENT3. Ela pagou R$0,83 nos últimos 12 meses, equivalente a 1,33 de dividend yield, né, cotada a R$62,75. Temos aqui, né, uma liquidez altíssima. Localiza, o pessoal gosta bastante, né, R$367 milhões aqui de liquidez média diária, inclusive maior do que muitas empresas aí sólidas, né, até do setor elétrico. Veja, meus amigos, que nos últimos 12 meses aqui, ó, a gente tem uma alta, né, e nos últimos 5 anos, quem aí acreditou no papel, olha, não se arrepende, veja que ele vem subindo aqui, ó, mais 200%, né, olha só 250%, inclusive, fora dividendos aqui, que ela paga pouco, mas ela vem reinvestindo. Diferente de movida, não subiu tanto, mas vem pagando aí bons dividendos. Até porque, né, o mercado também, já veja aí várias recomendações e análises falando que movida tem um potencial aí de alta, né. Será que a localiza também não vai continuar subindo? Seguimos aqui, né, observando em breve a análise sobre as duas, né. Olha só, fez aí anúncio em setembro, em 2020 e também em 2021, soltou aí, ó, em setembro. Então, grande chance, né, delas estarem anunciando aí, quem sabe, JCP ou dividendos no mês de setembro. Seguimos aqui, né, confiantes aqui e não é recomendação de compra de venda e nem de investimento, nenhuma das ações aqui. Somente, né, meus amigos, ações que podem pagar aí dividendos no mês de setembro, pra você já ficar de olho. E, se você já queria, né, comprar aí, quem sabe, né, esse pode ser mais um ponto aí pra você analisar com carinho. Essa foi, meus amigos, aí a parte 1, porque tem mais ações, né, que a gente não citou. Eu quero trazer pra vocês aí, em breve, uma parte 2, comentando mais ações que podem pagar dividendos aí no mês de setembro. E não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, se você gosta do nosso conteúdo, né, para apoiar o nosso trabalho. Deixa aqui embaixo também a sua dúvida ou sugestão, beleza? Eu ficarei muito feliz e, se possível, compartilhe o nosso vídeo, né, com aí os seus amigos, para que mais pessoas conheçam o nosso canal, meus amigos. No mais, eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço.